Espero que todos vocês estejam bem, sejam vocês muito bem-vindos a mais este vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlio Alfonso e estou aqui firme novamente, aqui com o microfone bom agora para gravar as nossas aulas, estou feliz. E hoje vamos falar, continuar falando sobre saúde, sobre algumas frases de saúde em Guarani. Eu já tenho feito umas frases de saúde e hoje eu vou trazer mais seis frases. Logo já vou passar aqui para a nossa lousa digital. Antes de mais nada, eu peço para que você curta este vídeo, aperte lá no curtir e também deixe o seu comentário, porque o seu comentário tem bastante relevância e alcança mais e mais pessoas e isso nos ajuda muito. Agora então nós vamos começar, vamos passar aqui para a nossa lousa para ver essas frases comuns em Guarani sobre saúde. Muito bem, eu já estou aqui na nossa lousa digital, eu vou acessar aqui a lousa e vamos ver as frases que eu trouxe para nós. Eu trouxe aqui frases comuns e uma das primeiras frases que eu vou escrever aqui, eu vou escrevê-las em Guarani e ao longo do tempo nós vamos lendo juntos aqui. Então deixa eu ver a frase que eu trouxe, que a primeira frase diz assim... Essa seria a nossa primeira frase. Deixa eu só colocar aqui em negrito para que possamos ver direitinho. Então a frase faz esta pergunta... Reparem, o que que esta frase significa? Ela perguntou se... vou colocar aqui a tradução... Vou colocar a tradução aqui para nós, só redimensionando aqui. E seria assim, você tem estado... Acho que é tossindo, se não for tossindo o que fala... Deixa eu ver aqui na internet antes de fazer coisas erradas. Se não for tossindo, depois eu vejo aqui como é que é que fala. Vou dar uma olhadinha aqui no meu celular se é tossindo mesmo ou tossindo. Estou tossindo, então é tossindo com dois S's. Deixa eu só voltar aqui novamente. Então seria tossindo... Neste sentido, tossindo... Deixa eu só apagar isto aqui. Tossindo com dois S's. Você tem estado tossindo... Esta seria, então, a nossa primeira frase que temos colocado. Então vamos ler novamente. Dê, pico, dê, ru, u, rei, co, vo, ra, e... Dê, pico, dê, ru, u, rei, co, vo, ra, e... Dê, pico, dê, ru, u, rei, co, vo, ra, e... Fez a pergunta... Você tem estado tossindo? E aí vai vir a resposta. A pessoa vai falar assim na resposta. Deixa eu jogar aqui embaixo. Aqui eu vou aumentar aqui um pouquinho e vai falar assim. Rê, a resposta seria... Rê, deixa eu só mudar aqui para o meu teclado Guarani. Porque eu não vou conseguir escrever se não for no teclado Guarani. Então a resposta seria... Rê, assim. Rê, errou, u. Aiko, vo, uri. Então a frase seria assim. Rê, cheru, u, aiko, vo, kuri. Rê, cheru, u, aiko, vo, kuri. Então, teve um inscrito do canal que mandou um comentário perguntando como que se falava sim em Guarani. Então, aqui já temos a resposta e já de antemão eu digo para vocês que sim é Rê, sim, Rê, 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 sim. Então, eu vou escrever aqui a resposta e seria sim. Sim, assim. E tenho, no caso seria tenho. Tenho estado tossindo. Essa seria a nossa segunda frase de hoje. Como eu disse, temos oito frases em Guarani e esta é a segunda. Agora, vamos aqui ver a terceira e diz assim. A mesma coisa seria de novo uma pergunta. Dê, pico, ne, atinha. Seria assim. Atinha. Atinha. Trae. Como em Guarani nós não temos o ponto de interrogação, no caso, eu não vou colocar aqui o ponto de interrogação no final como está aqui. Mas, no caso, sim, estaria tendo ponto de interrogação se assim desejar. Mas, na verdade, não é necessário. Porque quando nós temos aqui esta partícula picô, partícula picô aqui, já substitui o ponto de interrogação aqui. Porque a partícula picô é a partícula interrogativa. Se você não sabe nada disso, tem bastante vídeos aqui no canal. Você procura pela playlist Guarani do zero ao fluente ou do básico ao fluente. Algo assim ali. Você vai encontrar muitas coisas pertinentes a essas partículas. Agora, eu vou colocar aqui, então, a tradução disto aqui. O que quer dizer isto aqui? Seria, você tem espirrado? Você tem espirrado? Seria isto a resposta. Eu só não vou colocar aqui o ponto de interrogação, porque, como eu disse, o teclado está em Guarani e toda hora tem que estar mudando. Mas vocês dão para entender que é uma pergunta. E vamos ver o que a pessoa vai responder. Então, aqui, Ndepikoneatinarae, Ndepikoneatinarae, quer dizer, você tem espirrado? A pessoa vai falar novamente respondendo. Rê, novamente, Rê. Che, che, atinacuri. Rê. Curi. Reparem. Rê, che, che, atinacuri. Rê, che, che, atinacuri. Sim, eu tenho espirrado. Eu tenho espirrado. Acho que é espirrado o que fala. Muito bem. Agora, vamos ver a próxima frase. Que diz assim... Eu vou escrever aqui, inclusive. Vou pegar esta aqui, que está maior. Esta frase nos diz assim. Vou apagar esta aqui e jogar aqui. Deixa eu ver só como que está esta frase. Então, vou colocar assim. Rê, u. O, porra. O, porra. O, porra. Quer dizer o quê? Vou colocar aqui a tradução para nós. Deixa eu apagar esta aqui. Aqui. Vou puxar daqui para colocar a tradução. Então, somente, novamente, lendo outra vez. Rê, u. Rê, u. Rê, u. Rê, u. Rê, u. Rê, u. Eu só estou organizando aqui para finalizarmos já a nossa aula, porque agora temos, na verdade, mais uma frase para encerrar. Então, se você está até aqui e está gostando desta aula, eu peço para você compartilhar este conteúdo com mais pessoas, com seus amigos, com pessoas que possam compartilhar com mais pessoas e assim o nosso canal crescer mais e mais. E você estará nos ajudando muito, jogando este vídeo nos links dos seus grupos e também nos patrocinando aqui com um valor no Pix, um valor que você sentir no seu coração, 50 centavos, 10 centavos, 30 centavos, 1 real, 2 reais. Aquilo que não for fazer falta para você no seu dia a dia, se você puder contribuir aqui conosco, será muito bem-vindo. E agora vamos para finalizar com a última frase. Deixa eu voltar aqui. Muito bem, vamos entrar aqui agora para a última frase e onde diz assim também. A última frase. Tudo aqui estamos fazendo sobre medicamentos e sobre saúde. A última frase diz assim. Opa. 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 Deixa eu escrever direitinho. Reu. Opa. 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 Reu. Reu. Opa. 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 este medicamento duas vezes por dia. Aqui eu escrevi no sentido figurativo do Guarani. Na verdade, escrevi literalmente, digamos assim, colocando em Guarani puro. Mas, se nós formos falar no Guarani Paraguai, falaríamos duas vezes por dia. Dovece por dia. Então, seria coacopo hae, uana dovece por dia. Vai falar no Guarani Paraguai. Mas, como aqui estamos aprendendo o Guarani corretamente, então, eu diria assim. Coacopo hae, uana mocoi, jeu, araquere. Mocoi é dois, e jeu é vez. Novamente, araquere durante o dia. Então, por dia. Então, foi isso que nós aprendemos hoje. Vou ler todas as frases para encerrarmos aqui as nossas aulas. Então, diz assim a primeira frase. Ndepiko ndehu ureikovorae. A segunda frase. Ndepiko neatinarae. E aí, a outra parte fala assim. Você tem espirrado? E aí, fala assim. Reu coacopo hae, cambure. Tome este medicamento com leite. Coacopo hae, uana mocoi, de uana quere. Coacopo hae, uana mocoi, de uana quere. Então, temos aqui todas estas frases que aprendemos hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. que esta aula tenha sido assim para vocês, de bom esclarecimento. E assim, eu vou encerrar aqui, agradecendo muito a participação de todos vocês que sempre comentam, que sempre deixam os comentários de vocês aqui no canal. Isso nos agrega muito e nos ajuda muito a produzir mais e mais conteúdos relevantes como este aqui que estou produzindo. Apeixe a lomita, apenham botu e tacunham de vídeo, rádio adiós xa, pv.